E aí clã Xadon aqui de novo, hoje a gente está vindo com All All Night, estamos jogando o modo Alma de Aço, no qual quando você é derrotado volta para o começo. E hoje a gente pretende fazer mais dois sonhadores, vamos tentar. Está aqui o nosso modo, as arquitetas da professora. No episódio a gente passou um certo sufoco aqui nesta área, mas conseguimos terminar. E agora, por conta de a gente não ter dinheiro suficiente para ir lá na besta, a gente vai só descer. Infelizmente esses bichinhos não nos rendem nenhum gel. Estarei liberando. E vamos, e vamos, e vamos. A gente vai para a estação do rei. Vai falar alguma coisa, a primeira vez que a gente usa, eu acho. A gente só chamou e não falou com ele. Beleza. Chegamos aqui no ponto esperado. A gente está tentando fazer um pouquinho rápido as coisas, mas é difícil. Aqui é tudo muito longe. Olha o tanto que demora para derrotar um inimigo desse tamanho. O que mostra para a gente quantas vezes a gente vai ter que bater nos watchmen, watchtowers, não sei o nome deles. Eu acredito que para derrotar um daqueles inimigos à frente é mais ou menos o tempo que demorou para derrotar esse aqui. Aqui tem uma área que a gente vai abrir uma porta. Mais um caminho na cidade das lágrimas. Na cidade das lágrimas. E vamos. Para a direita do Groove, a gente nem vai mexer com isso. Vamos para a esquerda. Vai subir até o fim. Que já é aqui. A gente quebra o teto. Para quem não viu minha gameplay e do Lightbringer. Aqui a gente derrubou um dos Lúcides. E assim precisa enfrentar um guardião desses a menos. O nome correto deles é Cavaleiro de Sentinela. A gente quebra o teto. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?